Em verdade, a gente tem notícia de que a gente vai estar aqui, com a entrada de 10 de março, com a Paz, a turista não vai estar mais para a Bia, para a Corçó, pois a gente também está segura que a quantidade que a gente vai registrar na luna de março vai estar a Ropi mais tanto. Tem alguma coisa, a gente quer a Ropi, isso não vai parar na pia, pois a gente vai calcular Ropi, isso não vai estar fora de Ávila, pois não vai estar em Ibane, não vai chegar perto de nós, ou se não está descendo de cidade e não passa, vem um tique para fora descendo de cidade, não está chegando perto de nós, e eu vou pegar essa informação, que é a gente vai ser com a minha colega na Bali, não está para entrar, uma não pode visitar, então está dando a informação, algum beato, não está para entrar na rua, ou outra não me acertar, pois não está cá, não chega perto de nós.